Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer E nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor 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 Amém.